Música Vamos estar fazendo esse belo modelo com textura Esse conjunto com esses novos cintos bem legal Com o método de dois console com aquele seu amigo que você confia Para ambos estar se revezando Deixando na descrição um tutorial completo também Como tá baixando o netcode e como praticar para roupa e capacete Vamos em estampa preta 57 em camisetas estilizadas O próximo será um versão masculino mini pad bem top pra vocês Vamos em gufo e folha verde 4 Na sequência vocês vai tá vindo aqui aonde fica essas calças de arena de guerra E vai tá comprando a número 32 corrente militar cinza curta Vai tá passando em cima dos logos de DMO Que traz pela escola de viação pelo Savwizard E vou deixar na descrição como criar manualmente também Os Manics e do Xbox One para poder tá reutilizando essas bases Aquela de final e a de reutilização Então eu quero esses logos Vou salvar no console 1 assim E agora para o console 2 Vocês vai tá vindo em regata E vai tá comprando a 39 top regata digital azul Essa rasgado Vai tá vindo em calças de terno a número 8 formal Ardosia Em luva vai tá deixando a 26 A tática digital cinza Que vamos tá pintando de camuflado O C1 Vou tá passando no suíte logos de DMO E vou salvar de console 2 E no espaço 20 Vocês salva por essas luvas de lã Que tenha os bracinhos aparecendo Que trai pelo Minipad também Então vamos começar Fazer o procedimento Vem em fumigadora Vai tá comprando essa máscara química Corre na frente do telescópio Selecione o console 1 Para tá bugando a máscara química Vai salvar na loja de máscara sim Na sequência vocês vai tá entrando Dentro do serviço titânico Confirme as definições para estar jogando Vem até a loja de arma aqui dentro Coloca um respirador e retira Para quitar a máscara química Salva no primeiro slot Sai do serviço Escolhe o cinto de opção Eu quero esse novo cinto E na sequência vocês vai tá entrando Dentro do serviço porco fardado Só de passar a seta no console 1 Vai tá acontecendo isso Vai tá salvando no primeiro slot sim Agora vamos começar o procedimento Ativa no console 1 O paraquedas de Israel Que cada paraquedas tem uma função diferente Habilita o NetCut e conta 12 segundos Aí deu 12 segundos Sai desse alerta E pede pro amigo no console 2 logar Ele já tem que tá no modo história Fazendo os comandos por ligação Ele entra na sessão apenas por convite Ele apenas tem 1 minuto e 30 Ele tem que ser rápido Colocou no console 2 Não ativa nenhum paraquedas Apenas faça esse círculo E já pode te avisar Console 1 clica no conjunto Viu que o círculo começou a carregar Conta 1, 2, 3 E desabilite o NetCut na sintonia Para poder ter esse círculo branco Ah lá, conseguimos o círculo Cada rodada vocês tem que fazer essa etapa E acertar o time do círculo branco Assim que desabilitar o paraquedas Contou 3 segundos Desabilitou o NetCut E agora é só confirmar as mensagens Etapa por etapa Para vocês poderem estar concluindo Esse belo conjunto Agora voltou pra sessão Entra em um caminhão de problema Já vai vir esse resultado Um salve pro maninho André Vai passar a seta onde salvou as luvas Que tenha uns braços parecendo E volta pra atual Agora vocês vão estar salvando Com o nome de console 1 assim E agora com o traje padrão Vou estar mostrando as luvas Que vocês vão colocar no C2 É a tática digital musgo 21 Então para isso Vocês vão estar vindo cá E vão pelo menu de interação Para poder estar colocando as luvas Nesse traje Para salvar no console 2 Para pintar essas luvas do C1 Para a branca modde E agora em salto alto Deixo 42 Plataforma cinza Salve com o nome de console 2 E no espaço 20 Vocês vêm cá Nesses macacão Tuner Eu quero por esse sapato de corrida Console 1 agora Vocês vão estar ativando O paraquedas padrão Fazendo o mesmo procedimento Do neticute Assim que o amigo nascer no console 2 Ele coloca em cima do segundo E ativa o paraquedas padrão Após retornarmos Apenas removemos O timing dos 3 segundos Para desabilitar o neticute Vai vir esse resultado Assim com essas luvas modde De branca rara Bem legal Entra em um caminhão de problema Passa a seta Para o sapato E volta Para poder estar pegando também E na sequência Assim que vocês retirarem Agora vocês vêm cá Em máscara Vêm nessas do golpe De cassino de amonde Vai estar deixando por essa A 75 Vai estar vindo em capacete De motoqueiro 8 Coquinho as de espada Que vamos fazer o capacete agora E o lenço Salva de console 1 E agora coloca em qualquer conjunto Que tenha um capacete Registra como chefe Espera colocar o capacete manual E agora vocês levantam E selecionam o conjunto Que vocês querem aquele capacete Assim que relar a mão Para coisar Vocês clicam Ah lá Vai acontecer isso Agora vocês vêm Em crime número 5 Camiseta tingida rosa E vai estar salvando Com o nome de console 2 Coloca no console 1 E coloca um ocro E o paraquedas No C2 não ativa nada Após retornar Vocês clicam no conjunto Vai estar na cena sim Aí para aparecer aquele lenço A textura do capacete já veio Aí é só vocês agora Registrar como chefe E agora Coloca em cima aqui De nenhum Fundador e volta para nenhum Já vai aparecer o lenço Vocês já podem estar salvando E deixando uma dica também Quando vocês trocar de traje O lenço desaparecer É só vocês clicar Quando for montar na moto No conjunto Que o lenço volta a aparecer de novo Eu espero que vocês tenham gostado Desse lindo modelo Para poder ter de coleção Com esse material Camuflado Com esses novos cintos E esses novos sapatinhos Com essas luvas de lã Super rara No próximo vídeo Eu vou estar subindo Para vocês Um versão homem Bem top Com mini pad Apesar do vídeo Estar saindo nessas horas Que hoje O dia meu foi muito ocorrido Mas amanhã vai sair mais cedo Um forte abraço Do Manenó Que fica na paz todos E até meu próximo vídeo Que vai sair para vocês No canal No capricho Fui